Essa é uma área de serviço vamos fazer uma reforma geral dessa área queria estar passando para vocês muita dica para te deixar informar de alguns trabalhos feito nessa área vou mostrar algumas ideias que eu tive para poder deixar essa área mais espaçosa e mais prático então fica nesse vídeo até o final para você tá aprendendo muito não deixe de ver esse vídeo que foi postado anteriormente no canal vou deixar um link na descrição agora vamos assistir esse aqui que tá ótimo vamos lá e veja como estava antes da reforma aqui do lado esquerdo do vídeo era assim nessa parede tinha esse tanque e a máquina de lavar tinha aqueles tijolos de vidro para dar uma iluminação para outra área era com essa cerâmica branca com detalhe de flores com rejunte preto na porta coloquei drywall porque fiz uma porta de correr tem o vídeo no canal vou deixar um link na descrição ensinando toda a instalação mudei o interruptor da lâmpada que estava desse lado para esse lado comecei adiantando a ferramenta porque não tinha decidido com a cliente se ia usar a minha ideia mas ela concordou depois de começar uma instalação nessa parede que vai ficar a máquina de lavar o tanquinho fiz assim como que eu fiz a instalação da máquina de lavar e do tanquinho aqui tem uma tomada puxamos uma fase e um neutro aqui colocamos duas caixa de 4 por 2 uma para o tanquinho e outra para máquina de lavar puxamos do tanque que está desse lado um tubo de 25 para colocar uma instalação da entrada de água da máquina e do tanquinho aqui nós colocamos um resisto para máquina e outro para o tanquinho usamos um T com anel de metal para instalação da entrada da água da máquina um joelho com anel de metal para entrada da água do tanquinho colocamos dois resisto para cada um em vez de usar um cano de esgoto normal para a máquina e o tanquinho eu coloquei um cano de uma polegada de água porque o tanquinho não tem bomba d'água igual a máquina de lavar para jogar para jogar água fora para não ficar colocando e tirando a borracha do tanquinho eu coloquei um resisto para abrir quando for escoar a água e fechar quando precisar encher o tanquinho porque colocou o mesmo cano na máquina porque eu fiz uma só instalação coloquei um y para juntar no outro para não acumular sujeira quando for lavar o piso da área fizemos um degrau para manter a máquina e o tanquinho no alto aproveitamos que a área não tinha um resisto geral e colocamos um esse cano fechamos com capes porque ele deixava água fraca para entrar na máquina porque tinha muita volta liguei diretamente do tanque ficou com bastante força a água no tanque coloquei um T azul aqui fiz a ligação do esgoto no ralo que está debaixo do tanque fiz a colocação das duas caixinhas puxando um conduíte e da caixa que estava desse lado colocamos o cano de 25 milímetro para abastecer a máquina e o tanquinho veja como fiz cano que vem do tanque aqui é um T azul aqui é um joelho azul um registro e outro registro esgoto da máquina caixa de tomada da máquina caixa de tomada do tanquinho esgoto do tanquinho resisto do esgoto do tanquinho o tanque foi mantido no mesmo lugar para começarmos a colocação da cerâmica técnica temos que fazer o seguinte colocamos uma peça encostar no teto riscamos até não dar mais uma inteira depois batemos o nível no último risco de lápis a partir daí colocamos aí inteiras que são as primeiras de baixo colocamos no nível e depois vamos colocando o restante das cerâmicas usando os espaçadores só cuidado para manter o prumo essa cerâmica ela tem duas coisas diferentes a primeira é sobre o encaixe e essa cerâmica é como se fosse uma quebra-cabeça ela se encaixa uma na outra mas a primeira que vai no canto da parede tem que cortar os encaixes para encostar na parede para fazer o acabamento uma da outra e não ficar buraco por causa dessa dessa aba segundo é porque essa cerâmica ela é toda um 3d qual lado colocar a parte escura fica para cima ou para baixo como ela é alto relevo fica a parte clara para cima por causa da luz como se a luz batesse em cima e fizesse sombra na parte de baixo reduzimos um pouco essa janelinha e colocamos a moldura para ficar um bom acabamento no teto colocamos sanca para destacar pitamos o teto na janela grande tiramos o mármore que estava enfeiando e colocamos drywall e a moldura de gesso e a moldura de gesso dei massa corrida e pintei com esmalte sintético a base d'água coloquei dois painéis de led 30 por 30 ficou um luxo e aí 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 Legenda Adriana Zanotto